Eu sou o Marcelo Biller, pré-candidato a vereador em Parobé. E é claro que... E é claro que não falha um. Sou ativista de direita, patriota e conservador. E é claro que... Claro que me lasquei. Luto pela redução da máquina pública. E é claro que... Já avisei que vai dar merda aí. Claro que está preso. Por favor da família e só favor a legítima defesa de todo o cidadão do bem. E é claro, sou o único 100% bolsonarista de direita raiz da minha querida cidade. O senador bolsonarista Marcos Duval passou vergonha nas redes sociais nesta sexta-feira, 31, ao fazer uma publicação considerada patética. De volta ao X, após ter seus perfis nas redes bloqueados por 11 meses, em decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o senador publicou uma foto em que aparece ao lado de veteranos da polícia dos Estados Unidos, afirmando que até a SWOR comemorou seu retorno à plataforma. SWOT Special Weapons and Tactics, na sigla em inglês, é uma espécie de BOP dos Estados Unidos, e Marcos Duval se gaba por, supostamente, ter ministrado um treinamento em tal polícia. A informação, entretanto, é alvo de controvérsias. Além de dizer que os membros da SWOR estariam comemorando seu retorno às redes sociais, Marcos Duval ainda afirmou que os policiais estão colaborando na produção de um DOC contra o ministro, Alexandre de Moraes. Na verdade, o senador quis escrever dossiê, cometendo um erro bizarro de português. E não parou por aí. A foto utilizada por Marcos Duval na publicação é antiga, de 2015, e um dos homens que aparece na imagem já morreu. Internautas, então, passaram a apontar o erro de português e a ridicularizar o senador, que se constrangeu e deletou a postagem.